Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar apresentando para vocês o bicho pau. Ele tem mais ou menos uns 25 centímetros. Alguém de vocês conhece? Deixe no comentário. O interessante galerinha, que ele não reproduz muito, ele não se multiplica o bastante para arruinar as agriculturas. E os seus alimentos, que ele mais se alimenta, são a folha da pitanga e a folha da goiabeira. Esse inseto galera, é muito interessante, ele parece com um graveto de madeira. E foi encontrado aqui onde eu trabalho, a gente trabalha com madeira. Aí o meu amigo Cornélio, vou dar um abraço para ele. Ele encontrou o bicho pau e trouxe para mim, para me ver e fazer um vídeo para vocês. Achei muito interessante, porque até então eu não tinha visto um inseto desse tamanho, fiquei até assustado. E ele fica assim, paralisado, como se fosse um galho mesmo. E a gente pensa que até está morto. Aí você mexe com ele, ele sai andando. Aí ele se mexe. Muito lindo. Realmente a natureza, ela é fantástica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que gostou, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos meus amigos. Até mais.